Avança, ela avança lá por dentro, Buenos Aires tenta a primeira colocação, livrou a cabeça, pescoço de vantagem, a luta pela segunda, Punxal tomou a segunda, cruza uma faixa final. Primeiro para Buenos Aires, segundo para Punxal, depois poderoso Weber, Economy, Jet Set, até André Atlântico, o resultado do quarto par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da gada. Anunçamos a vitória para Buenos Aires 4.